Patrão Wayne, desde os sete anos, o senhor tem sido para a arte da ilusão que Mozart foi para o clavicórdio. Mas o senhor nunca foi muito habilidoso em mentir para mim. O português branco não leva uma bomba nuclear. O que ele leva? É uma arma, uma pedra, um mineral que enfraquece células kriptonianas. A primeira amostra grande para ter algum valor achada no Oceano Índico há três meses está a bordo do português branco e sendo levada para Lex Luthor. De quem eu vou roubá-la? Para tirar das mãos de Luthor? Para destruí-la? Não. Vai começar uma guerra. Aquele desgraçado trouxe a guerra até nós, há dois anos. Alfred Kond e os mortos são milhares de pessoas. O que vem depois? Milhões? Ele tem o poder de decimar toda a humanidade. Se acreditarmos que tem pelo menos um por cento de chance dele ser nosso inimigo, isso tem que ser considerado com certeza. Precisamos destruí-lo. Mas acontece que ele não é nosso inimigo. Não hoje. Vinte anos em Gothen, Alfred. Sabemos que promessas não valem nada. Quantos homens bons restaram? Quantos continuaram bons? O que é normalmente?